Eu sou aventureira Eu tô comprometido em me amarrar jamais Aliás, eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde, então vamos parar com isso Não, não tem outro jeito, já que está ficando sério É, quando um não quer, dois nunca formam um casal Eu tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde, então vamos parar com isso Eu nem se faz de conta Meu coração desmonta Teu coração padece Isso me entristece Teu corpo que é um ninho Eu só voar sozinho Sem metade de nada Eu sigo por essa estrada O destino é quem vai saber De vós Se vamos viver sós Ou pra nós dois Que o bom Deus lhe conceda amor e paz Quem sabe eu volte um dia Ou nunca mais Nunca mais O destino é quem vai saber O destino é quem vai saber Saber depois Que vamos viver sós Ou pra nós dois Que o bom Deus lhe conceda amor e paz Quem sabe eu volte um dia Quem sabe eu volte um dia Ou nunca mais Não, não tem outro jeito Já que está ficando sério É, quando um não quer, dois nunca formam um casal Eu tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde Então vamos parar com isso Eu desço e faz de conta Meu coração desmonta Teu coração padece Isso me entristece Seu corpo que é um ninho Eu só voar sozinho Sem metade Sem metade de nada Sigo por essa estrada O destino é quem vai saber Depois Se vamos viver sós Ou pra nós dois Que o bom Deus lhe conceda amor e paz Quem sabe eu volte um dia Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Como o destino é quem vai saber depois Se vamos viver sós Ou pra nós dois Que o bom Deus lhe conceda amor e paz Quem sabe eu volte um dia Nunca mais